Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês uma corridinha muito épica chamada Crazy Jumps Galera, estamos aqui numa cal muito foda, muito foda estou eu aqui Os brothers muito da hora Estamos aqui, eu e o Dinata Gameplay, fala aí Dinata E aí Dato, e aí galera? Também temos aqui o Guto do The Play Gamer BR Fala aí galera, beleza? Também temos aqui o Justin, fala aí Justin Salve cara, salve caralho, tinha que sair aqui galera É nóis, e também temos aqui o Ti, o viadinho Fala aí Ti E aí? E temos aqui o Brandon também, tá aí Brandon? O Brandon morreu O Brandon morreu Então vamo lá galera, lembrando que essa corrida vai pro canal de todo mundo aí Os brothers participantes, os canais estarão todos aí na descrição Então não esqueça de dar aquela bela olhada no canal de todo mundo Nas descrições E vamo que vamo que o bagulho vai ser louco Olha a cara do meu Joker aqui Crazy Jumps A cara da minha mulher tá amassada Eu tô de bandidão moleque já Pra os assaltos Caralho Ah eu tô aqui com a cara limpa porque mano eu criei esse personagem foda aqui Então vamo lá acelerando forte aqui Fique à vontade o vídeo é de todo mundo, não é só meu Então vocês podem falar, tirar a roupa Ficaram aí moço Tirar roupa Fazer uns traps Meu irmão tá parecendo um traveco aqui Poxa eu já tô no final mano Que sacanagem isso aí, é pra me perder hein mano Olha só Já me botaram no final já Olha só velho Tá rodando já Nossa olha essa rampa velho Ai meu Deus É garrafa azul Eita carai de arrasa E o tio Datai primeiro Chupa todo mundo Vai tomar a bomba aí Ô Dato Ô Dato Você é ruim nas corridas aqui no Play 4 também? Cadê, 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 cadê Eita porra, sou ruim Velho a questão é O Guto é o bonzão Toda corrida que ele joga comigo ele toma MC Só pra avisar Eu não tomo MC por causa do Guto, viu Só pra avisar Que ele consegue ser pior que eu Só porque falou eu vou me concentrar aqui agora Cacentração, cacentração, cacentração Galera eu queria mais uma vez falar Que o canal de todos aí estará na descrição Certo, dos canais aí Onde você vê esse vídeo você vai na descrição Que vai estar o do Dato, do Dinata Também do Guto Também do Justin Acho que por enquanto é só que tem canal Caralho Me rodaram velho Nossa velho Porra, fodeu minha vida Quem fofo é lá da puta Nossa Desculpa aí, cara Desculpa aí Caralho, velho Ah, droga, mano Corrida no modo ponta ponta Malugo, fodeu minha vida Eu tava ali pegando o bagulho na moralzinha Daqui a pouco só viu Os camanasca voando ali Meu caralho Meu caralho Não, de boa Não tinha como Tava no meio da subida ali Nossa velho Tô me fudendo nessa corrida aqui Tô em ultim Ah não, tô em ultimais não Eu estava em second Eu tava em second Eu tava em ultimo viado Mentira que eu não peguei a desgrama do checkpoint Vai chupar um canavial de rola Eu comecei em oitavo, tô em terceiro aqui Tô em quinto aqui Ah, passei Encostando Encostando, tô chegando Quem é, quem é, quem é Ó, passei Ó, o Dato ali na frente Tá fora eu chegar nele, velho Tá aí pro meu Caralho Ah, vamo lá, vamo lá Ô, ô, ô Hum Velho, que curva que foi essa? Caraca, mano Usei o cara pra me virar a curva, cara Nossa Não bate não, cara Caralho Ai, que merda Nossa, velho Velho, um vacilo que você dá ou Nossa, o Matheus aqui, velho O bicho me rodou Um vacilinho que você dá, ó Então, tipo, se alguém fuder você Já era, velho Meteram ali na minha bunda ali Uma entite amarela Botaram gostoso Na rabiola É, eu tô lá ficando aqui no sexto lugar Explodiu o Dato Explodiu mesmo, mano Além de tudo, além de me rodar no ar Eu dei um triplo carpado Ainda o bagulho caiu explodindo tudo ali, velho Caralho Primeiro Colocaram duas voltas, mano Não, é de pontapoto, né Volta não Pontapoto, rapaz Tá sabendo bem, velho Segura, segura, segura Caraca, quase eu saí fora Passei do checkpoint, velho Caralho, mano Ah, velho Qual é, mano? O cara bateu Esperada, vambora Você não tá derrapando pra cacete aqui Caralho Olha o Dinah tá me fudendo aqui Pô, tem um cara coladinho, mano Vai fazer o rodar Olha o que eu tô falando Ah, qual é, mano? Valeu, valeu, Dato Valeu, valeu, Dato Caralho, é isso, velho Meu carro não quer virar, não Cadê você? Olha o Felipe aqui, ó Nossa Poxi É isso, cara Caiu em cima da pedra Já era, vou ter que restaurar Que porra é essa aqui, velho? Não tinha rampa ali, não, mano Não tinha rampa pra mim também, não, velho Nossa, que doideira Ai, coé, velho Tá sem rampa Ô, valeu aí Quem bateu ali me atrás dele Ai, foi, sou eu Ah, velho É porque meu carro travou ali Ah, igual Ah, mesma coisa que aconteceu comigo Peguei, moleque Ah, pega Peraí, vai um de cada vez, vai Mano, tem quarto, cara Tem que recuperar essa bagaça aqui, velho Tô em quinta aqui, velho Tô em quinta aqui O Dinata me rodou, esse safado É só pilão, não fica Aí, vai tomando o curso Se vocês quiserem odiar Vou tomar um jogo ali Que eu vou rodar Quem tá na minha frente, mano Aí eu fui seguir o Dato E me rodei Bom, pelo menos NC aqui Eu não vou tomar, cara Eu vou tomar Bumbawê Eu tenho certeza Ai Bumbawê Que diabo é esse Tá parecendo Vamos ver o nome daquele maluco lá Que faz o Azai O Macubeiro lá O Kainz Brau Bumbawê Yes Ah, que segundo, porcaria Eu estou em quinta aqui Vai chupando aquela linguiça Se eu não tivesse sido trollado Roubado, estrupado Que se todo mundo não quisesse bater Não consegui passar o dado Ele trodou a minha frente Eu tô batendo o outro lado Ó, o Guto O Guto bateu na árvore Veio no seco Tá pegando meu vácuo Tem Meteu o chifre na árvore Ah, vou tomar NC, viado Eu queria te rodar Não deu certo Então, galera É basicamente isso, tá? É, todos nós aí Gravaremos pra todo mundo Então, se você gostou Não esquece de deixar aquele like Em todos os canais Daquele belo favorito Aqui é uma comunidade De gravação Todos os links estarão na descrição Então, fala um pouquinho aí de Nata Dá suas considerações finais Fica à vontade Que o vídeo não é só meu Vamos lá Bom, me zoaram aí no início Mas eu consegui recuperar Quarto lugar E é nóis Falou, goleiro Justin? Caraca, mano Eu achei que ia tomar a NC Mas eu consegui pegar aqui no final Quase que eu passei do Felipe Acho que se não fosse o Quase Você tinha passado Puto Ah, e se não fosse Eu sou Minha expectativa era passar o Dato E ficar na frente dele Mas não deu o Rodei Tá, a galera que tá aqui na calça Eu sempre acompanho O Thiagão, o Brandon Rapaziada aí O LG Acho que deve ter chegado Tá aí, LG? Tô, tô agora aqui O lambedor de linguiça oficial aí Dessa parada LG Gameplay Eu futei o Tato Os caras me fuderam Mas tá bom Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui Chupa Guto Ficou útil